Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus, amém amados, muito obrigado pela sua educação, toma seu assento por favor, Deus continua abençoando a esta igreja, a este ministério, ao anjo desta igreja, ao pastor, e é um prazer poder estar conhecendo o dia de hoje, Deus o abençoe, amém querido, a meu amigo também, o pastor Paulo Zang, Deus continua abençoando a vida dele, eu sempre via algumas mensagens, alguns trabalhos pela internet aqui da igreja, sempre nós participamos de um grupo de whatsapp, que o pastor Paulo Zang tá, e eu também, e aí sempre ele coloca lá os cultos, trabalha aqui, sempre eu tava vendo aqui, as mensagens, os pregadores, cantores, inclusive até uns lá da nossa igreja, Deus abençoe também a Daniele, cantora abençoada, esses dias atrás eu falei pro pastor Paulo Zang, eu estava fazendo a campanha no monte, aí peguei um CD dela que eu tenho, coloquei na caminhonete, ia pro monte, passei a semana inteira ouvindo você, de volta, e de volta, aí ainda falei pra ele, tem mais CD aí, pra me mandar aí, pra eu ouvir, semana inteira ouvindo aqueles louvores, abençoado, que Deus continue abençoando a vida desse casal, amém querido, continua abençoando, Deus abençoe a companhia aqui do, o Tiago também, Tiago Baceto, eu gosto de falar sobrenome, que nós temos dois Tiagos na igreja, então eu tenho que usar o Silva, tem o Tiago Silva e o Tiago Baceto, então, pra não confundir, que Deus o abençoe a vida dele também, amém querido, eu acabei por minha vez, esquecendo, eu saí meio apurado, e aí eu pedi pro Tiago vir comigo, ele passou em casa, pra me pegar, e o que acontece, nós temos uma campanha na nossa igreja, nós estamos tendo uma campanha na nossa igreja sede, ali em Toledo, e uma campanha de oração a semana inteira, das 19 horas às 20 horas, e hoje, além da campanha que nós temos, nós temos a campanha todo dia de oração, ainda temos culto lá também, então, e aí eu deixei a minha esposa, a pastora, Patrícia, deixei ela lá, os outros obreiros, na igreja, então, toma de conta aí que nós vamos lá, adorar a Deus lá na cidade de Cascavel, então nós estamos aqui glorificando e enalteçando o nome de Jesus, então acabei esquecendo de pegar playback, os meus louvores, cantar, eu tenho vários CD gravados, então até acabei esquecendo, mas eu vou cantar um louvor, o Tiago deu um jeitinho ali, já deu certo, já tá na agulha, povo rápido, hein, mas eu vou ensinar então, quem não souber, aprende, vou cantar esse louvor aqui, eu gosto de cantar, às vezes, ele lá na nossa igreja, que é muito difícil, nossa igreja, eu cantar lá, tem vários cantores lá, então eu dou mais oportunidade para os irmãos cantarem, então, mas eu vou cantar aqui, eu quero que os irmãos cantem assim comigo, ó, se for para cantar, eu canto, se for para chorar, eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro, amém? Deixa eu ensinar, ó, se for para cantar, eu, se for para chorar, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro, ó, glória, amém? Então vamos cantar, solta, pastor, pastor, e nós vamos adorar o nome do rei Jesus, coisa boa, nós estamos juntos aqui, para adorar e glorificar o nome do senhor dos exércitos, aleluia, se caso não sair se for para cantar, eu canto, ó, se for para chorar, mas eu não abro mão, ó, desse Deus que eu adoro, se for para cantar, eu canto, se for para chorar, eu choro, mas eu não abro mão desse Deus, desse Deus que eu adoro, ó, pastor, Deus faz o que, ó, Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta, adorador, adorador, Deus tá procurando, ó, Deus Deus procura, os olhos de Deus, procura os adoradores, não somente sábio, aqueles que são doutores, Deus procura, Deus procura quem adora, com sinceridade, Deus está procurando, adoradores de verdade, Cante aí, ó, se for pra cantar eu canto, se for pra chorar, aleluia, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar eu canto, se for pra chorar eu choro, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Não abro mão, não, 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 não abro mão, não. Não abro mão, não, não, não abro mão. Ministério, Deus faz o quê? Deus levanta. Ó, obreiros, Deus faz o quê? Deus levanta. Missionário Aleluia Deus levanta Adoradores Deus procura Os olhos de Deus Procura os adoradores Não somente sábio Aqueles que são doutores Ele procura Quem adora com sinceridade Deus está procurando Adoradores de verdade Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão Desse Deus que eu adoro Se for pra cantar eu canto Se for pra chorar eu choro Mas eu não abro mão Desse Deus que eu adoro Não abro mão Não abro mão Não abro mão Eu olhando pra esse tema aqui Um tema bem propício Para os nossos dias Pastor Paulo Zan Porção dobrada Meu Deus do céu Que coisa linda E nós analisando isso aqui Nós vamos pra palavra de Deus Que é muito importante Vamos lá então O livro do profeta Zacarias Capítulo de número 9 Que é o tema né E nós vamos estar lendo em nome de Jesus Profeta Zacarias Capítulo de número 9 Amém Glória a Deus Os irmãos que o acharam Digam amém Diz assim a Sagrada Escritura No capítulo 9 Versículo de número 12 Diz assim a palavra de Deus Voltai Para a fortaleza Ó prisioneiro de esperança A minha Bíblia é a tradução um pouco diferente Então eu estou lendo conforme é a tradução Vou repetir novamente Voltai Para A fortaleza Ó prisioneiro de esperança Hoje também vos anuncio Que vos restituirei Em dobro Amém Podeis assentar Glórias a Deus Por esta palavra tão abençoada Lendo esta palavra Vendo algo aqui Muito importante O que que eu descubro com tudo isso Eu vou dizer para os irmãos Nós vamos entendermos Que muitas pessoas hoje Vivem presos por alguma coisa Por alguma coisa Por exemplo De uma forma nós vamos entendermos Quem é que já não disse Eu perdi uma oportunidade Quem é que já não disse Era para eu estar em tal coisa E eu perdi Quem é que já não disse Era para eu fazer uma campanha E eu não fui Ou em outras palavras Eu vou fazer uma campanha Mas eu vou fazer porque Eu estou precisando De um milagre Eu estou precisando De uma resposta Mas vamos entender algo Que eu quero trazer Para os irmãos Nesses dias de hoje Voltai A fortaleza Prisioneiro de esperança E quantas pessoas Hoje vivem Vamos dizermos assim Aprisionado Algo Que queria Mas não conquistou Ou que muitas das vezes Eu vou fazer Por fazer Ou porque eu preciso Ou porque eu tenho Que fazer E nós vamos ver A situação aqui De Israel Que essa profecia Esta palavra Era para Israel Da forma que Israel estava Aprisionado Por rebelião Vamos dizer Até mesmo Da sua desobediência E nós vamos Enxergar um algo aqui A misericórdia De Deus Nós vamos Enxergarmos aqui Uma bondade Uma dignidade Vamos dizermos assim Do Senhor Deus Para conosco Para com a nação Para com o povo Mas mesmo Em meio Tudo Essa turbulência Mesmo Israel Em cativo Deus ainda Traz uma Palavra de esperança Deus ainda Traz uma Palavra de Renovo Deus ainda Traz uma Notícia Boa Para aqueles Que querem Voltar Atrás E recomeçar Tudo Novamente Aí me faz Me lembrar Uma passagem Bíblica Que diz Lembra-te De onde Caíste Arrepente Olha que coisa Linda Eu sempre Digo Na nossa Igreja Que Errar Não é Virtude De ninguém Mas reconhecer O seu erro É uma Virtude Maravilhosa Reconhecer Que nós Samos Falho Que nós Samos Errado É uma Virtude Muito Bonita Quando você Reconhece Mas olha Bem Neste texto Aqui Que Israel Estava Vivendo Agora Cumprindo O salmo De 126 Estava Estava Com Os Que Sonha Olha Que coisa Linda Israel Agora Estava Apenas Sonhando Vamos Dizer Que Judá Vê Uma Forma Agora De Dizer Eu Poderia Estar Melhor Eu Devia Estar Num Lugar Melhor Mas Israel Observe Bem Quem Sabe Muitos Ainda Quem Sabe Na Grécia E tantos Outros Podiam Olhar E Ver Que Israel Estava Passado Que Israel Já era Um museu Vamos Dizemos Assim Né Mas Na Verdade Não Sabia Que Mesmo Israel Estando Pagando O preço Pela Sua Desobediência Mas Ainda Existia Um Deus Batalhando Por Eles Ainda Existia Um Deus Lutando Por Eles E O que Deus Queria Simplesmente Deus Queria Mudar História Deus Queria Abençoar Deus Só Queria Uma Coisa Voltai A Fortaleza O que Que É Fortaleza A Fortaleza É Cristo Oh Glória Quem É Nossa Fortaleza A Nossa Fortaleza É O Nosso Deus Oh Glória Deus Agora Observe Bem Nós Vamos Entendemos Que A Importância Que Alguns Podem Achar Que Já Estava Totalmente Perdido Ou Parado Mas Israel Ainda Estava Vivo Quem Sabe Alguém Entra Aqui Ou Quem Sabe Alguém Olha Para Você Chega Na Igreja E Começa E Quem Sabe Pensa Que Já É Tempo Perdido Que É Passado Ou Que Está Estacionado Está Parado Não Sabe Que O Deus Todo Poderoso Que É O Dono Dessa Igreja É Dono Da Tua Vida Ele Está Dizendo Eu Tenho Novidade Para Tua Vida E Eu Tumo A Liberdade Dizendo Pastor Que Eu Nesta Noite Que Profetizar Que É Um Tempo De Glória É Tempo De Novidade Para Esta Igreja Há Um Tempo Novo Para Este E Podem Ter Certeza Que A Posição Será Proprada Sim Agora Vamos Dizendo Um Algo Importante Voltai A Fortaleza Ou Se Voltai Buscar Senhor Eu gosto Muito Dessa Palavra Jeremias Capítulo 29 Versículo De Número 12 A Segui Então Me Invocarei Se Enreis Orareis A Mim Eu Os Ouvirei Buscais Me E Acharei Mando Me Buscais De Todo Vos Coração E Eu Deixarei Ser Achado Por Vós Diz O Senhor Eu Deixarei Ser Achado Por Vós Diz O Senhor Aí Vamos Dizer Voltai Vamos Buscar Vamos Calar Vamos Pedir Por Guerreiro Porque Nós Estamos No lugar Certo Nós Estamos Em Pússia Nós Estamos Chegando Na Fortaleza Nós Estamos Voltando Para Fortaleza Ei E Eu Tenho Uma Palavra De Deus Para Tua Vida Vem Nesta Norte Eu Não Sei Se Deus Vai Tirar No Deserto Que Hoje Eu Vai Preparar Uma Mesa No Deserto Mas Algo Novo Vai Acontecer Em Nome De Jesus Cristo Grande Deus E Aí Deus Mais Admirado Sabe O que Acontece Voltai A fortaleza O Pensioneiro De Esperança Agora Vem Coisa Lida Que Hoje Deus Não Está Dizendo Que Amanhã Não É Hoje Hoje Eu Vou Zoar Consigo Eu Trago Novitado Eu Hoje Novitado Vim Aqui Rapidinho Eu Vim Profetizar Vez Sobre Admirado Eu Estou Igual Balaam Que Diz Para Balaam Eu Recebi Orde Abençoar E Eu Não Posso Revolar Então Eu Vou Abençoar Deus Aleluia Deus Me Mandou Me Abençoar E Eu Não Posso Voltar Aprez Nem Levar Aprez Nem Levar Para Aprez Aquilo Que Deus Me Hoje Se Deus Diz Que É Amanhã Não É Semana Que Vem É Hoje E Quem Está Preparado Para Receber Todo Aqui Nesta noite O Senhor Vão Senhor Aleluia Jesus Agora Deixa eu dizer Tanto Você Que Caminha Igreja Pessoas Que Vão Assistir A Cabeça Deve Esse Vídeo Aqui Dessa Filmagem Deixa Eu Dizer Algo Pra Você Tenha Fé Levante A Tua Cabeça Ministério Parou Com A Tua Vida Parou Está Tudo Estacionado Não Está Sabendo Que O Deus Da Tua Vida Vai Anunciar Coisa Nova Na Tua Vida Como Diz Aquele Louvor Aleluia Tem Novidade Chegando E Eu Também Tô Profei Desando Eu Que Tem Novidade Chegando Na Tua Casa Na Tua Vida No Teu Ministério Na Tua Empresa No Teu Tem Novidade De Voltai A Fortaleza Voltai Buscar O Senhor Se Encostam No Senhor Porque Tem Novidades Aí Eu Acho Maravilhoso Nós Entendemos Pastor Que Coisa Liga Isso Aqui Você Sabe Uma Coisa Eu Me Faço Me Lembrar Aqui A Bíblia Nos Diz Que Uma Mulher De Sunei Por Nome De Sunei Observe Bem Aquela Mulher Ela Estava Muito Bem Na Sua Terra Até O Profeta Eliseu Chegar E Dizer Para Ela Mulher Pega Tua Família Sai Daqui Porque Deus Chegou Fome E Essa Terra E A Mulher Sai Sai Perifinando As Terras Dos Filhos Seus E Quanto Tem Que Ela Sai Para Lá Vem A Fome Na Terra Tela Mas O Que Aconteceu Muita E Quando Ela Voltou O Que Aconteceu Já Não Tinha Mais As Propriedades Não Tinha Mais O Que Era Seu Imediatamente Ela Vai Recorrer Ao O Rei E Ela Quando Chega Até O Rei Lá Está Giazim O Moço De Eliseu Começando Com Ele Contando A História Dela O Que Tinha Acontecido Quando O Profeta Eliseu Ressuscitou O Filho Dela E Quando Ele Está Contando A História Ela Entra E Quando O Tsunami Entra Aí Diz Olha Rei A Mulher De Quem Eu Estava Falando Era Essa Daí E Aí O Que Acontece O Rei Pergunta Para Ela O Que Ela Queria Ela Diz O Que Aconteceu Foi Isso Ela Contou O Que Ele Diz Vai Lá Pegue Todas As Terras Dela Tudo Que Era Dela Desde O Dia Que Ela Saía Até O Dia De Hoje Ou Seja A Rescituir Tudo Que Era Dela Por Correção Com Juro Monetário Sabe O que Eu quero Dizer Isso É A Posição Comprada Querido Aquela Mulher Teve Tudo Que Era Dela E A Muito Mais Deus Está Dizendo Para Alguém Acredita Nisso Querido Eu Estou Profetizando Que O Melhor De Deus Está Chegando Eu Estou Sentindo A Presença De Deus Estou Sentindo Que Está Chegando A Hora Cantora Daniele Está Chegando A Hora Aleluia Que Deus Vai Restituir Deus Vai Trazer Em Dobro Alguém Pega E Diz Assim Olha Pastor A Situação Está Precária A Economia A Inflação O Mundo Hoje Está Global Tanta Coisa Tanta Tragédia Acontecendo Tanta Miséria E Eu Sempre Digo Assim É Verdade Mas Eu Não Estou Dependendo De Governo A Minha Vitória Não Vem De Presidente Não Vem De Governador Não Vem De Vereador Nem De Deputado Nem De Prefeito A Minha Vitória Vem Do Senhor Passarás Os Céus E Deixa Eu Profetizar Que Eu Quero Profetizar Na Tua Vida Levante A Tua Mão Só Quem Quer Porção Dobrada Porção Dobrada Porção Dobrada Eu Profetizo Na Tua Casa Na Tua Vida Nos Teus Negócios Ainda Este Ano De 2020 Eu Profetizo Porção Dobrada Sobre A Tua Vida Aleluia 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 Eu Sinto A Presença De Deus Aleluia Foi Restituído Tudo Tudo Daquela Mulher Desde O dia Em que Ela Saiu Até O dia Que Ela Voltou Eu Começo Sentir Algo De Deus Pastor Eu Estou Profetizando Eu Não Sou Menino Posso Ter Um Tamanho De Menino Mas Eu Não Sou Menino Eu Tenho Experiência Com Deus E Estou Profetizando Que Vai Começar Uma Nova História Nesta Igreja Neste Ministério Vai Começar Uma História De Vitória Uma História De Conquista Oração De Muito Tempo De Muito Tempo De Busca Oração Sendo Feita Chegou O Tempo De Deus Ouvi A Oração Restituir Olha Que Coisa Linda Presença De Deus Levante A Tua Mãe Adore O Nome Do Senhor Voltai Fortaleza O preço De Esperança Porque Hoje Eu Anuncio Que Restituirei Ou Recompensarei Amado Em Dobro Sabe Que Eu Quero Que Você Compreenda Entenda Isso Aqui Entenda Isso Aqui Amado Deus Trouxe A notícia Boa Para Israel Agora O que Me Para Para Entender É Que Mesmo Que Israel Estava Pagando Um Preço Pela Sua Re Rebelião Vamos Dizer Assim Pela Sua Rebeldia Vamos Dizer Mesmo Assim O Senhor Deus Não Queria Que Eles Continuassem Daquela Forma Eles Queriam Só Que Reconhecesse Que A Fortaleza Chamada Deus Podia Trazer Esperança Que A Fortaleza Chamada Deus Ia Lhe Trazer Uma Mudança Tem Quem Pensou Que Deus Está Me Dizendo Aqui Nesta Noite Você Já Até Pensou Em Parar Até Duvidar Será Que Deus Está Comigo Não Meu Deus O Que Eu Faço Você Já Parou Pensar Em Tantas As Coisas E Pensou Até Estacionar Em Parar Deus Está Dizendo Nesta Noite Aqui É Tempo De Mudança É Tempo Novo Eu Estou Aleluia Anunciando Que Tem Novidade Chegando Para Confirmar O Teu Ministério Aí Ela Mandou De Banaba Doque Alay Shuribidai Eu Sei Que Tem Vindo Dias Difícil Eu Sei Que Tem Acontecido Dias Problemático Mas O Senhor Manda Dizer Ergue A Tua Cabeça Alguém Já Andou Anunciando Por Aí Quem Sabe Dizendo Acabou Quem Sabe Dizendo Acabando Já Erra Mas Vão Ter Uma Notícia Dizendo Meu Deus Restituiu O Teu Deus Restituiu O Teu Deus Levantou O Teu Deus Abriu A Porta O Teu Deus Abenço Ó Eu Vejo Vida Chorando Eu Vejo A Presença De Deus Já Impactando Corações Aqui Nesta Noite Chore Chore Deus Não Te Chamou Para Passar Vergonha Deus Não Te Chamou Para Morrer No Caminho Deus Te Chamou Para Passar Essa Prova E Ergue A Tua Cabeça Porque Tu É Vitorioso Volta Volta Fortaleza Volta Fortaleza Está Preso De Esperança Hoje Eu Anuncio Aleluia Sabe O que Eu Vejo O que Eu Gosto O que Eu Acho Bonito Olha O que Deus Me Fala Olha O que Deus Me Fala Que Vai Acontecer Nesta Igreja Nessas Vidas Que Estão Aqui Pastor Paulo Zan Sabe O que Acontece Eu Começo Olhar Lá Para O Livro De Joel Capítulo De Número 2 Versículo De Número 25 A Segui Deus Diz Que Vai Fazer Isso Aqui Pastor Sabia Disso Deus Falou Que Vai Fazer Isso Restituir Vós Eu Os Anos Que Foram Consumidos Meu Deus Do Céu Pelo Gafanhoto Pela Logusta Pelo Pugão Pelo Lagarto O Meu Grande Exército Que Enviei Contra Vós Agora O que Deus Está Dizendo Vocês Vão Comer Abundantemente E Vos Saciarei E Louvarei O Nome Do Senhor Vos Deus O Qual Faz Maravilha Para Com Esta Igreja Para Convosco E O Meu Povo Jamais Será Envergonhado Deus Vai Restituir Os Anos Que Você Perdeu Quem É Que Já Não Diz Eu Era Feliz Eu Não Sabia Quem É Que Já Não Diz Se Eu Tinha Feito Isso Se Eu Tinha Feito Aquilo Até Isso Que Você Perdeu Deus Está Dizendo Eu Vou Restituir Vocês Vão Comer Do Melhor Vocês Vão Desfrutar Do Melhor Aleluia Eita Eu Estou Sentindo A Presença De Deus Deus Está Dizendo Eu Vou Restituir Em Dobro Em Nome De Jesus Levant Levante Levante Tua Mão Levante A Tua Mão Para Glorificar O Nome Do Senhor Eu Sei Que Você Está Sentindo A Presença Desse Deus Aí Deus Está Falando Nesta Noite Você Pode Adorar A Deus Por Um Minuto Eu Vou Deixar Você Adorar Deus Está Dizendo Eu Vou Restituir Gafanhoto Pulgão A Oruga Nada Disso Vai Roubar Aquele Que Teu Eu Recompensarei Em Topro Ale Banda Eu Estou Sentindo A Presença De Deus Eu Estou Sentindo Olha O Que Deus Está Dizendo Vocês Vão Comer Abundantemente Vocês Vão Se Saciar E Além Diz Aí Deus Dizendo Aí Vocês Vão Louvar O Meu Nome Olha Que Coisa Linda Porque Vocês Vão Louvar Meu Nome Porque Eu Vou Fazer Maravilha No Meio De Vocês E Jamais Vocês Vão Ser Envergonhado E Sabereis Que Eu Estou No Meio De Vocês Eu Sou Senhor Deus E Não Há Outro Meu Deus Do Céu O Teus Adversário Teus Inimigo Vai Saber Que Deus Está No Meio Desta Casa Está No Meio Da Tua Família Está No Meio Do Teu Sonho Do Teu Projeto Ai Tio Quebia Eu Estou Sentindo A Presença De Deus Eu Estou Sentindo A Presença Desse Deus Aqui É Presença Maravilhosa Pastor É A Presença De Deus Maravilhosa Neste Lugar Sabe Que Eu Paro Para Entender Isso Como É Muito Importante Amado É Muito Importante Você Entender Que Você Não Sabe Que Você Tem Algo Dentro De Você Uma Força Que Nem Você Mesmo Sabia E Eu Quero Dizer Muitas Das Vezes Eu Estou Orando E Eu Falo Assim Deus Eu Não Sei O Meu Limite Eu Não Conheço Eu Não Sei Até Onde Eu Posso Portar Eu Não Sei Mas Tu Sabe Eu Não Sei Quantas Vezes Eu Pisquei O Olho Durante O Dia Eu Não Sei Quantas Palavras Eu Falei Durante O Dia Mas Tu Sabe Eu Não Sei Quantos Fios De Cabelo Eu Tenho Na Minha Cabeça Mas Tu Sabe Então Deixa Eu Dizer Um Algo Para Você Talvez Você Não Sabia Talvez Você Não Sabia Que Algo Dentro De Você Mais Forte Do Que Você Imagina Mais Forte Do Que Você Pensa E Sabe Eu Vou Dizer Um Algo Pastor Não Se Preocupe Com Teus Cabelinhos Brancos Não Porque O Teu Clamor A tua Oração Que Tu Fizeste A Deus E Vem Ana Deus Diz Antes De Tu Partir Desta Vida Tu Vai Ver Concluído Irmão Quando Eu Chegava Aqui Nessa Igreja Eu Chegava Aqui Nessa Igreja Lá Fora Eu Vi Um Rio Eu Vi Aquele Rio Águas E Águas E Eu Vi Uma Multidão Querendo Passar Aquele Rio Mas Para Chegar Aqui Mas Havia Impedimento Eu Fui No Banheiro Voltei E Fiquei Aqui Na Minha Mente Deus O Que Que É Isso Sabe O que Eu Vou Dizer Quando Eu Dobrei O Joelho Ali Para Orar Eu Vi Novamente E Agora Eu Vi Uma Ponte Sobre O Rio E Vi Uma Multidão Passando Eu Disse Deus O Que Que É Isso Ele Me Disse Eu Estou Quebrando Uma Palavra De Maldição Lançada Sobre Este Lugar Aí Tem Novidade De Deus Chegando Aí Meu Deus Do Céu Via Carros E Carro Aí Fora Meu Deus De Que Esse Estante Carro É Do Povo Que Vai Congregar Nesse Lugar Al Ab Sur Bitéria Deus Vai Restituir Deus Vai Fazer Novidade Acontecer Neste Lugar Irmão Estou Sentindo Algo De Deus Sobrenatural Aqui Aleluia Aleluia Eu Quero Abençoar A tua Vida Aqui Nesta Noite Porque Estou Sentindo Algo Sobrenatural E Eu Sei Que Deus Vai Fazer Coisa Linda Na Tua Vida Aqui Quem Crê Que Deus Está Nesse Lugar Levante A tua Mão E Adore O Nome Do Senhor Aleluia Eita Glória Sabe O que Eu vou Dizer Para Que Os Irmãos Entendam Isso Já Para Nós Finalizarmos Eu disse Que Eu ia Ser Rápido Hoje Eu Vim Apenas Profetizar Que Deus Me Mandou O Abenço Pastor Sabe Que Eu Olho Para Você Eu Vejo Uma Palavra Só Guerreiro Eu Vejo Isso Eu Olho Só Vejo Assim Aquele Monte De Letra Guerreiro 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 E Sabe O que O Senhor Falou Continue Sendo Esse Guerreiro Ora Bai Já Pensou Muitas Vezes Já Passou Tantos Pensamentos Aí E Bai Mas Deus Diz Tu Sabe Que Eu Te Capacitei Para Isso Tem Dia Que Tu Vai Para Tua Casa Desanimado Dei Para Mão Do Couve Lebanura De Tantas Coisas Mas O Senhor Mandou Dizer Firme E Continue Sendo Este Guerreiro Deus Irá Te Honrar De Uma Forma Tão Grande De Lebanura E Labas Eu Não Sei O Que Eu Não Sei Mas Deus Falou Comigo Aqui Vou Eu Colocar Responsabilidade Maior Na Tua Mão Eu Estou Estou Sentindo Algo De Deus Aqui Nesta Noite Aí Tu Vai Entender E Vai Dizer Agora Entende Porque Deus Me Chama De Guerreiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estou Sentindo Deus Aqui Neste Lugar Eu Estou Sentindo A Presença Do Senhor Neste Lugar Ei Aláia Tem Surpresa De Deus Chegando Aí Tá Eu Estou Sentindo Algo Sobrenatural Aqui Hoje Eu Quero Convocar Toda Igreja Se Coloque De Pé Em Nome De Jesus Coloque De Pé Em Nome Do Senhor Dos Exércitos Se Coloque De Pé Amado Eu Estou Vindo Da Oração Querida Este Tema Quem Escolheu Mas Escolheu No Momento Certo E Na Hora Certa Esse É O Tema Certinho Para Este Lugar Eu Vou Recompensar Em Duplo Voltai A fortaleza O preso De Esperança Porque Hoje Eu Vos Anuncio Que Vou Restituir Em Dobra No Livro De Jó Capítulo 22 Versículo 28 A Palavra De Deus Diz Assim Determinando Tu Negócio Se Te Afirma Acenderá Uma Luz Sobre Teu Caminho Eu Gostaria Que Você Estendesse A Sua Mão Para Nós Recebemos Nós Temos Que Estender As Mãos Agora Preste Bem Atenção Que Eu Vou Dizer Para Os Mãos Sou Boca De Deus Aqui Para Tua Vida Hoje A Bíblia Diz Que Quando Dois Concordares Aqui Na Terra Concordou Aqui Está Concordado Lá No Céu Está Ligado Aqui Está Ligado Lá A Bíblia Não Fala Pastor Olha Como Deus É Tão Tremendo Como A Palavra De Deus É Tão Poderosa E A Liberdade Que Ele nos Dá Ele Não Diz Primeiro No Céu Para Depois Na Terra Ele Deu Autonomia Para A gente Primeiro Na Terra Para Depois No Céu Olha Que Coisa Lí Olha Como Nossas Palavras Têm Poder Sabe Que Eu Quero Lhe Dizer Uma Coisa Para Que Os Irmãos Entendam Isso Aqui Querido Observa Isso Aqui Primeira Autonomia Na Terra A Bíblia Diz Também Que A Minha E A Tua Palavra Têm Poder Nós Precisamos Passar Acreditar Nisso As Nossas Palavras Têm Poder Agora Outro Sim A Bíblia Diz Que O Profeta Ele Chegou Adiante Do Rei Acabe E Segundo A Minha Palavra Ele Não Estava Nem Dizendo Que Era Deus Ele Diz Segundo A Minha Palavra É Eu Que Estou Falando Em Outras Palavras Ele Estava Dizendo Se Deus É Comigo Ele Vai Ver Lá Pela Palavra Que Sai Da Minha Boca Se Deus Boca Só Precisa De Uma Coisa Você Ter Crédito Com Deus Se Você Tiver Crédito Com Deus Até Mesmo Que Deus Não Manda Você Falar Deus Honra Se Tu Tem Crédito Com Deus Chore Candara Banulha Você Só Não Pode Dizer Que Deus Mandou Sem Deus Ter Mandado Mas Se Tu Dizer Assim Eu Estou Profetizando No De Jesus Eu Estou Determinando No De Jesus Até Mesmo Que Deus Não Mandou Dessa Forma Se Tu Tem Crédito Com Deus Deus Vai Honrar Deus Vai Honrar O Bandeira Bandura E Que Lá Então Entenda Bem Como Deus Restituiu Lá No Livro De Jó 42 Verso 10 A Bíblia Diz Que Deus Deu Todo Em Dobro Para Jó Sabe Eu Estou Falando Aqui Meu Deus Deus Está Me Mostrando Coisa Aqui Irmão Coisa Tremenda Aqui Meu Deus Do Céu Deus Vai Surpreender Pastor Deus Vai Surpreender Rarabate Tu Bria Manda Rarabandura Você Sabia Pastor Paulo Zang Eu Não Sei O Que É Mas Eu Vi Você Com Uma Chave Assim Na Mão E É De Um Carro É Algo Que Você Já Vem Pensando Namorando Vamos Dizer Assim Há Tempo E Bado Bacar E Deus E Deus Diz Te Prepare Porque Vai Ser Já Tu Vai Mudar Tu Vai Dirigir Outro Veículo Meu Deus Do Céu Tocá Lá 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 Vai Fazer Coisa Grande Pastor Acontecer Nesse Lugar O Deus Que Dá Saúde Desceu Aqui Agora Ele Viu Um Anjo Aí Do Teu Lado Te Dá Força Te Dá Vigor Calabanduria Chore Está Entrando Agora Meu Deus Trabalhando No Teu Sangue Meu Jesus Chorabandô Kendaia Tirando Aquelas Dores Aqueles Inchaz Meu Pai Eterno Chorabandô Lá Eu Estou Sentindo A Presença De Deus Aqui Então Decalai Começa Sentir A Presença Desse Deus Olha Lá Olha Lá Como Deus Está Trabalhando Aqui Meu Deus Nem Começamos Orar E Deus Já Começa A Agir Começa A Dar Lugar Começa A Deixar Deus Trabalhar Na Tua Vida Agora Ei Calabanduria Então Levante Estende As Mãos Melhor Dizendo Perdão Estende As Mãos Eu Vou Concordar Agora Com Tua Vitória Diga Assim Comigo Eu Estou Pronto Para Receber A Porção Dobrada Sobre A Minha Vida Amém Se Você Está Pronto Então Eu Vou Liberar Esta Palavra Profética Receba Agora Em Nome De Jesus Se Deus É Comigo E É Na Minha Vida Você Vai Começar A Sentir Algo Diferente Agora Vai Começar A Receber Agora Olha Lá Atrás Olha Lá Já Começou Meu Deus Do Céu Começa A Receber Agora Em Nome De Jesus Eu Falo Pela Autoridade Do Espírito Santo Receba Já Olha Olha Que Coisa Linda O Trabalhar De Deus Recebe Mesmo Vai Recebendo Mesmo Vai Recebendo Mesmo Charabatória É No Nome De Jesus É No Nome De Jesus Pode Abrir A Tua Boca Começa Adorar Começa Exaltar Olha Porção Dobrada É Porção Dobrada Olha Lá É Porção Dobrada Vai Recebendo Em Nome De Jesus Meu Deus Meu Deus Eu Sinto A Tua Presença E Através Da Tua Palavra Deus Que Me Garante Que Eu Determinando Algo Se Eu Afirmar Acontece Então Estou Profetizando Determinando Receba Unção De Deus Agora Receba Porção Dobrada Agora Receba Renova Agora É É No Nome De Jesus É No Nome De Jesus Aleluia Aleluia Olha 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 lá Que Que Coisa Lindo Trabalhar De Deus Aqui Eu Sou Boca De Deus Para Tua Vida Aqui Hoje Em Em Nome De Jesus Cristo Chega De Humilhação Chega De Vergonha Ninguém Mais Vai Te Humilhar A partir De Hoje Prepare Porque É Tempo De Novidade É Tempo De Exaltação É Tempo Oh Meu Deus De Deus Te Honrar De Te Exaltar Em Nome De Jesus Receba Agora Porção Dobrada Eita Coisa Linda De Deus Aqui Eita Voltai A Fortaleza Voltai A Cristo Se Apegue Com Ele Agora Ele É Tua Fortaleza Ele É O Teu Seguro Ele É Tua Rocha Ele É O Teu Caminho Fiel E Verdadeiro Oh Aleluia Aleluia Vamos Orar Vamos Orar Eu Estou Sentindo A Presença Desse Deus Pai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Meu Deus Eu Estou Agora Orando Abençoando Agora Esta Igreja Toda Palavra De Maldição Caia Por Terra Agora Em nome De Jesus É Desfeita Todo Mal Agora Em nome Do Senhor Dos Exércitos Abre As Portas Agora Escancar As Portas Neste Lugar Muitas Almas Vão Se Render Neste Lugar Meu Deus Opera Milagre Maravilha Quem Se Vem Ver Agora Cura Pai Em nome De Jesus Quem Está Precisando Pai Querido De Um Milagre Que Receba Renova Essa Pessoa Agora Opera O Milagre Na Vida Dessa Pessoa Agora Em nome De Jesus Pai Querido Que É Ligado Na Terra Está Ligado No Céu Está Concordado No Céu Então No Nome De Jesus Eu Profetizo A Benção O Milagre De Deus Sobre Essa Família Sobre Esse Povo Agora Em Nome De Jesus Cristo É No Nome De Jesus Cristo Eu Abençoo Agora Receba A Tua Vitória Receba A Tua Benção Em Nome De Jesus Abre A Tua Boca Para Adorar O Nome Do Senhor Quem Está Sentindo A Presença De Deus A Tua não importa com falácia com falatório eu te conheço sei quem tu és te ungi e te separei conheço teu coração sei quando ele está angustiado mas te digo assim por muito e muito tempo tu tens feito uma pergunta e me disser Senhor porque não me responde e me manda era mandúria na séria mas te digo no dia de hoje que tudo há o seu tempo filho e te digo te prepare porque tu vai ver sobrenatural neste lugar vou eu abençoar a tua casa e a tua família vou eu alcançar aqueles desgarrados da minha presença e tu verá o meu agir eu sou advogado e também sou médico por excelência e te prepare e te prepare porque está chegando o momento da colheta estou visitando lá os teus lá na tua casa e tu sabe quem precisa de um milagre e rebanúria vou eu fazer como pediste mas te digo assim ser Romeu descansa na minha promessa porque o tempo da virada começa agora assim diz o Senhor quem está sentindo a presença de Deus aí quem está sentindo a presença dele aí adore o nome do Senhor eita glória seja abençoado no nome de Jesus seja abençoado no nome de Jesus amém 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 que Deus o abençoe tremendamente a sua vida é um prazer ter vindo a este lugar Deus abençoe o pastor Paulo Zanck seja muito abençoado eu vou falar mais uma vez continue sendo esse guerreiro não tem sido fácil Deus o abençoe